Mesmo depois de sair da Ucrânia, o goiano Gabriel Costa continua na estrada. Ontem, ele e três amigas, uma delas brasileira, chegaram na Romênia. Mas, para ficar bem, longe da guerra, eles seguiram viagem para a Alemanha. É comendo, é indo, é vendo o negócio, meu Deus, falta 1.315 quilômetros, velho. O Berlim não chega nunca mais, vai atravessar a Europa, velho. Na fronteira com a Hungria, eles encontraram um grupo de apoio a refugiados. Esse aqui é o pessoal na fronteira da Hungria, que estão aqui dando comida de graça. A noite do grupo foi dentro do carro, em meio às montanhas congeladas do inverno europeu. A gente dormiu aqui porque, cara, eu fui em todos os hotéis aqui, eu estava fechado, ou ninguém respondia ou respondia que não tinha lugar, então dormi na rua. Quando o dia amanheceu, foi preciso enfrentar mais uma longa fila de carros. Gente, a gente finalmente atravessou a fronteira da Romênia. Aqui a gente está com a Domineira, aqui está com a Liana. E nós estamos indo, nesse exato momento, para a Alemanha. A gente está muito feliz, na verdade, com toda a ajuda humanitária, com tudo que as pessoas têm feito, entendeu? A gente chegou na Romênia, meu Deus, as pessoas foram incríveis com a gente, as pessoas foram maravilhosas, a gente aqui tem comida de graça, tem sim card de graça, tem chip de telefone, e eles estão, assim, subramados, eles perguntaram na fronteira, não sei se você tem alguma coisa, se você tem de hotel, se você tem de dormir em algum lugar. Então, assim, eu estou impressionado com o grau de amabilidade. Toda a aflição é acompanhada de longe por parentes de Gabriel, aqui em Goiânia, e da amiga dele, a publicitária Cristiane Barros, que é de Belém do Pará. As duas famílias esperam que, nos próximos dias, o grupo chegue ao destino em segurança. Eu pretendo poder voltar para casa, eu pretendo que essa situação acabe logo, que o Putin entenda que o que ele está fazendo não é uma intervenção militar, mas que ele está matando civis, que não tem culpa de nada, e a Ucrânia não tem culpa de nada. Então, assim, o que eu mais quero é que essa situação acabe logo para eu poder voltar para casa, para eu estar reunida com os meus, e para eu poder também receber o meu marido de volta.